Opa galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês darem uma passada lá no meu Twitter, arroba Viniverso10, por lá a gente pode interagir mais diretamente e se possível também sigam lá, beleza? E também queria falar sobre o servidor de Discord da União 10, o servidor oficial dos youtubers de Ben 10 do Brasil, tem vários youtubers por lá, então cola lá. Galera, aqui é o Vinny trazendo pra vocês mesmo o vídeo aqui de volta, a conversa de Ben 10, e hoje eu tô aqui pra gente jogar a nova alfa aberta do jogo Ben 10 Hero Time, o jogo feito aí pelo nosso querido mosquito, o canal dele vai estar em inscrição junto com o vídeo, né, pra vocês poderem baixar aqui o jogo, então vamos lá aqui, né, testar essa nova alfa. Bem, o jogo agora, né, tem agora esse cenáriozinho aqui, né, tem de fato um mapinha aqui pra gente dar uma olhada, né, é coisa pequena, né, diferente da última alfa, que era uma alfa fechada, que tinha, né, um cenário bem, sabe, de teste mesmo, não tinha nada demais no cenário, né, era só um cenário todo quadradão e tal, né. Aqui a gente consegue ver também tem a Gwen e o Vomax aqui, né, eles tem animação e tudo mais, tá bem interessante, bem feito aqui, né, essa alfa. E lembrando, né, é uma alfa aberta, então você pode ir lá no vídeo e baixar, né, ela roda tanto, né, tem tanto a versão de PC quanto a versão de celular, né, então todo mundo pode testar aí, é bem interessante, né, eu tô aqui então pra ver qual é que é, né, aqui a gente pode escolher a quantidade de jogadores, né, dá pra jogar de um player ou de dois players, né, no modo local, né, tô aqui sozinho, vamos então entrar aqui no modo arena, né, a gente começa com o alien só e vai desbloqueando com o tempo durante as batalhas, né, tem ali como começar as batalhas e aqui embaixo tem esse quadrado aqui, esse quadrado não, tem essa bolinha aqui, né, com onde veio o Omnitrix, a gente consegue trocar as skins, tem aqui a skin do albido, a skin dourada, a skin, você sabe se deixar, eu acho, não sei, tá meio galáctica ali, né, parece um pouco, a skin com a camisa do Brasil e de volta com a skin padrão aqui, vamos com a skin padrão mesmo, a gente tem disponível o chama, bom, a gente tem os zéis aqui, né, mas a gente não consegue usar eles no modo, né, dá pra gente testar eles aqui rapidinho, ó, eu tratei aqui, vamos fazer assim, vamos testar eles aqui rapidinho, né, os que não tinham na outra aberta, eu tratei até tinha, né, bom, vamos ver aqui o besta, ó, o besta bem interessante, ó, o barulho bem maneiro, e aqui na agarrada, vamos se transformar, vamos rápido aqui, né, pra poder ver todos os diamantes já tinha, XLR8 também é novo, olha, tem até dublagem, bem interessante, dublagem original aí, tá, esses aqui são os golpes do XLR8, ele consegue correr, beleza, transformar aqui, ó, o próximo, bom, o 4 Brass a gente já viu, né, uma cinzenta, então, como é que será que funciona, tá, ele é pequenininho, ele bate, né, a gente consegue bater com ele, acho que ele não tem muitas habilidades de combate, né, ele deve ter alguma passiva interessante que a gente talvez não consiga usar aqui, né, porque a gente tá no mapa de teste, né, acho que não vai ter nada demais pra gente fazer com passivas dos aliens, vamos lá então, ver o próximo, mas a gente tem aqui, 4 Brass, Insectoid é novo também, vamos lá, ó, tem a dublagem, ele dá a ferroada ali, ele dispara a gosma também, bem interessante, ele voa, né, vou apertar de novo, ele voa aqui um pouquinho, é bem o estilo chama, só que, né, mais fraco, mais fraco não, né, mas é tão bom quanto, né, o chama vai mais pra cima, ele vai mais pra frente, né, é isso que eu quis dizer, não é mais fraco, é diferente só, aquático, vamos ver, olha, ele dá a porrada, mas ele nada, né, a gente pode vir aqui na água com o aquático, ele nadando aqui, né, até muda o modelo, que é bem legal, bem interessante o aquático nadando, vamos então se transformar, eu não vou tentar me transformar dentro da água pra ver o que acontece, que eu acho que eu vou morrer, na real, eu vou tomar cuidado, tá, e o resto eu já tinha, né, o fantasmático, a gente já viu, tudo mais, então vamos começar aqui, primeiro round aqui tem só o chama, vamos já se transformar aqui então, e vamos ver, não sei quantos rounds são, vamos indo aqui lutando até liberar todos os aliens, né, e poder usar todos eles de fato em batalha, começando aqui agora o round 2, vamos indo com chama até descarregar, né, chama bem forte, o poder de fogo dele aqui é muito bom, né, e o que eu disse antes, né, do chama ele poder, né, voar ali, isso aqui ele vai mais pra cima, né, o insectoide ele vai mais pra frente, com a voada dele, né, então vamos lá, eu acho que eu tô liberando mais aliens, porque o Omnitris acabou de dar uma piscada ali em amarelo, deixa eu, deixa eu ver, vou ter me ajudado a erotar esse robô aqui, eu vou se transformar aqui pra começar a recarregar, né, porque senão a gente tem que esperar todo o tempo, aproveitar, né, o espaço entre os rounds pra dar uma recarregada, e agora desliberamos o besta, vamos usar ele aqui então pra bater, os golpes dele, ah, ele consegue farejar, tá, a gente conseguiu usar a passiva dele de farejar aqui, não sei exatamente se tem algo pra gente farejar, né, que eu sei, a gente consegue farejar aqui, eu sei que em uma das versões, né, ele farejava minas no chão, né, a gente conseguia não se explodir nelas, mas não sei se aqui nessa versão tem. Então vamos lá, vamos dar porrada neles, tem o gol especial ali, que ele dá uma agarrada com a, com os dois braços, né, vamos passando pro próximo round aqui, derrotamos 15 inimigos, estamos no round 6 agora, novo alien desbloqueado, tá vindo novos vilões aqui também, novos robôs, né, tá, vamos acabar com eles aqui com o besta por enquanto, e quando acabar esse round eu vou se transformar pra gente trocar de alien, beleza, vamos vir aqui, quem que a gente liberou? Eu acho que vai liberar na ordem que tava, né, é que eu não lembro exatamente quem era o próximo, eu sei que o fantasmático e o ultraté são os últimos, né, depois dele era o diamante mesmo, o diamante é forte, acho que vai ser uma boa a gente usar ele aqui, consegue, né, trazer os cristais do chão aqui, que é um ataque bem legal, a gente pode ver, né, que os visuais estão bem aprimorados, em relação às últimas alfas, né, o diamante com reflexo aqui, tá bem da hora, o próprio chama, né, a iluminação dele tá bem legal, esses robôs aqui que tem essas garras luminosas também, a iluminação tá muito bem, tá muito interessante, né, achei que tava ficando bem bonito, e, mano, é um projeto bem no começo ainda, tem só essas alfas, né, com cenários pequenos, e, eventualmente, esse jogo aqui, se a galera continuar apoiando, e, mano, eu e todo mundo da União 10 vamos continuar apoiando, todo mundo, né, que a gente tá assistindo esse vídeo aqui, por favor, continue apoiando também, porque, eventualmente, esse jogo aqui, ele vai ser um jogo completo, com tudo que é possível, né, com fases, chefes, então, assim, eu acho que isso aqui tem um potencial incrível, e tá num caminho extremamente bom, né, os aliens estão muito bem feitos, falta só ir, né, terminar todos os aliens do clássico, ou até mais, né, caso o mosquito queira, e depois, né, ir pra, pras fases e tal, começar, né, já é história e tudo mais, nem me vou chegando, né, o xl-8 falando, vamos lá, consegue bater eles aqui, a moca tem como pegar a vida aqui no chão, a gente vai começar a precisar daqui a pouco, beleza, derrotamos ele aqui, não liberei mais ninguém, né, só o xl-8 não sei se ele é melhor pra luta, vamos ver, é, não, ainda não, e vamos com o diamante, que é mais fácil pra lidar com vários inimigos à minha volta, né, esse golpe dele já, dá dano em todo mundo em volta, já é bem melhor, vamos lá, tamo no round 12 já, vamos ver, o que que vem agora, tá, veio o robôs mais diferenciados, desbloqueamos o novo alien, beleza, vou terminar esse round aqui com o diamante, e vou usar o novo alien, né, no próximo round, se não me engano, é uma cinzenta, na verdade, não sei se é uma boa opção, é tipo uma cinzenta, mas vamos tentar, vamos ver, eu acho que era uma cinzenta depois do xlr-8, eita, já expondo todo mundo aqui, vamos lá, uma cinzenta, é isso mesmo, o que eu faço, eita, eu tô hackeando ele aqui, ah, eu boto uma bomba no chão, ok, bom, eu vou transformar, porque eu não acho que seja o mais eficiente aqui, né, e com ele, vamos voltar pro chão, pra gente ver de novo aqui, né, o visual dele aqui, né, com, todo brilhante, tá bem bonito, pra acabar com ele, ai, eu tô quase morrendo, pega a vida, pega a vida, ok, os robôs que atiram, são perigosos, pegar mais vida aqui, dá mais umas porradinhas, tá, por enquanto, eu acho que o alien que eu me saí melhor, foi o diamante, né, com os golpes em área dele, ai, gasta esse tiro logo aí, eu tô desviando esses tiros, meu Deus do céu, foi fogo nele, e falta só mais esse, foi, foi, ok, derrotamos ele, destransformar aqui, eu liberei nada de novo, deixa eu ver se o quadro do braço já veio ou não, porque eu não tava prestando atenção, ai meu Deus, ainda não, tá, então eu vou de diamante, que é o que eu tô mais me garantindo até agora, atira logo aí, amigos, ok, ah, eu não consigo ativar o meu poder, por favor, diamante, ah, ele tá levando, ele tá levando muita porrada, ele nunca tá conseguindo ativar, não tá dando tempo, meu Deus do céu, tá, eu tenho que pegar aquela vida ali, com licença, com licença, ah, vou só bater neles então, já que é o jeito, tá, é ruim que ele, ele leva porrada e ele para de usar o poder, cara, meu Deus, eu vi um robô grandão, ele brama o novo alien, que agora eu acho que eu quatro braços, né, tá, vou tentar dar a volta neles aqui, eu consigo subir neles, eles são grandes, tá, conseguimos usar o poder aqui, descarregamos, ok, isso é um problema, isso é um problema, opa, tem vida, ainda bem, ainda bem que tem vida aqui, vamos lá então, tentar derrotar isso com o quatro braços aqui, ok, foi, foi, é que é um poder especial, é um poder especial, é bater no chão, ok, e sobe uma pedra, oh meu Deus, faz aí, eu não sei quanto dano que isso dá, mas parece ser bom, ai, ai, eu morri, droga, eu fui destruído pelos robôs, game over, ok, mano, eu não sei até onde vai, se duvidar, vai bastante ainda isso aqui, né, porque ainda faltava alguns aliens aí para liberar, ok, né, a gente volta agora do começo, provavelmente, do primeiro round, mas beleza, deu para a gente ter uma olhada aí em todos os aliens, né, antes de começar, deu para a gente ver o modo arena aqui, e mano, se você jogou aí e conseguiu chegar até o final, deixa aí nos comentários o que você achou, né, o que que, ó, tem como quebrar algumas pedras, ok, o que você achou aí, se você está gostando de como é que está a alfa, né, já que ela é aberta, todo mundo pode testar, então eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza, e também, se possível, deixa o like aí no vídeo, que ajuda bastante, se inscreve no canal para continuar acompanhando vocês aqui do canal, beleza, então, bom, vamos terminar então durante essas batalhas, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, então é isso aí galera, falou! Falao! Falao! Tchau.